Bom dia, amigos. Hoje, o quinto sacramento da administração moderna e da sua ideologia, o marketing, segundo o nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker. Em diferentes momentos de sua obra essencial, de quase 40 livros, centenas de artigos, palestras, conferências e entrevistas, nosso adorado mestre e mentor alertava a todos nós, profissionais e empresários, sobre a importância de nos mantermos permanentemente no modo alerta, muito especialmente se a nossa empresa ou alguns de nossos produtos e marcas tivessem uma posição de liderança. Drucker advertia, em seu quinto sacramento do marketing, dizendo, aspas, Qualquer posição de liderança é transitória e, provavelmente, de curta duração, vou repetir, qualquer posição de liderança transitória e, provavelmente, de curta duração. Ou seja, depois que se alcança o topo, não nos restam diferentes alternativas, apenas uma. Preservarmos-nos atentos e fortes, mediante atualização de forma permanente e recorrente de todos os nossos produtos. De preferência, incorporando consistentes inovações, de tempos em tempos. Se possível, melhor ainda, o tempo todo. Caso contrário, a queda é inevitável e, em pouco tempo, a posição de liderança pertencerá a alguma outra empresa concorrente. Vou repetir pela terceira vez, qualquer posição de liderança é transitória e, provavelmente, de curta duração. Bom dia e até amanhã.